Troca de tiro intensa agora aqui, próximo do corte-dobra. Muita bala, parceria. Ó. Nossa, cara, ó. É mesmo, é mesmo, véi. Aqui, porra. Ó lá, se mandando ali atrás, ó. Vai, vou vazar, véi. Agora a gente vai pra onde, porra. 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 Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Os moradores do bairro de Valéria, em Salvador, amanheceram nesta quarta-feira com um intenso tiroteio entre facções rivais. Trabalhadores e estudantes tiveram que permanecer em casa por conta do confronto, que se iniciou por volta das 6 horas da manhã A escola municipal São Francisco de Assis chegou a ser atingida por tiros e as aulas tiveram que ser suspensas De acordo com moradores do local, em plena luz do dia, os traficantes andavam pela Rua das Palmeiras e na Penache Verde, com armamento pesado e chegaram a usar granadas Mesmo com a chegada da polícia militar, os tiros não cessaram O bairro de Valéria é dividido entre as facções criminosas BBM e a Catiara A polícia está no local para tentar amenizar essa guerra Por causa disso, segundo informações dos sindicatos dos rodoviários da Bahia, os ônibus do transporte público municipal suspenderam a circulação pelo local Uma menina de 8 anos morreu na segunda-feira, depois de permanecer internada por mais de um mês no Hospital do Subúrquio, por ser atingida por um disparo durante um tiroteio, no bairro de Valéria De acordo com a polícia, a criança foi ferida com disparo de arma de fogo no dia 15 de julho, durante troca de tiros entre criminosos no bairro A Valéria vive em dias de guerra, e a população pede paz A Valéria vive em dias de guerra A Valéria vive em dias de guerra